Agora vamos concluir, primeiro aspecto sobre a oração, toda oração tem resposta, espera e confia, diga para o seu irmão, toda oração tem resposta, escute isso aqui, agora não confunda as coisas, não é porque toda oração tem resposta, que todas as respostas vai ser sim, vai ter momento que não vai ser não, se vocês leem as Sagradas Escrituras, tinha um certo tempo que Paulo estava em suas viagens missionárias, ele estava indo para outro lugar, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor o impediu de ir, disse não, você não vai, você vai permanecer aqui, a voz do Senhor foi essa, mas eu quero, não, você vai permanecer aqui, nem sempre a resposta vai ser conforme nós queremos, só que fique tranquilo, porque isto não significa, que Deus quer o nosso melhor, porque a palavra diz que a vontade do Senhor, é boa, perfeita e agradável, aí as vezes a gente se apega com a minha vontade é legal, é legal Jesus, minha vontade é legal, o Senhor não fez minha vontade, minha vontade era tão maravilhosa, querido, mas não se iluda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele tem o melhor a fazer na nossa vida, tudo acontece segundo a orientação, a ordenação e a direção de Deus, tudo tem o propósito a ser concretizado, o poder da oração, Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo 8 diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrisse-lhe-á, só que tem um porém, tem gente que só sabe pedir, pede que é uma beleza, Senhor, me dá Senhor, Senhor, eu quero Senhor, mas nós temos que pedir o Espírito Santo para interceder por nós, para que Ele venha nos instruir, nos ensinar, a saber como pedir, você sabia, olhe para cá, vou lhe explicar na prática, é a mesma coisa de um filho, de uma filha, para receber do pai e da mãe alguma coisa, não é simplesmente pedir não, tem que saber, pedir, pedir, ô pai me dá a chave do carro aí que eu vou ali, velho, coroa, não vai, não vai, tem que saber pedir, você está entendendo? ô pai me dá, me dá cinquentão aí pai, me dê esse negócio aí, não vou dar, tem que saber pedir, olha, chega, ô mãe, ô mãe, eu dei um geral, eu dei um geral lá na cozinha, viu mãe, cozinha está ó, nos trinta, aí depois chega, pai, o Senhor está tão bonito hoje, pai, bom dia pai, nossa pai, que maravilha esse dia, né, que benção, pai, eu posso dar um abraço no Senhor? pô, dá um abraço, aí tem pai e tem mãe que já, já começa a perceber, fala, hum, está querendo alguma coisa, sabe pedir, você está entendendo? A vida vai fazer as coisas assim, se o pai e a mãe pedir, porque está querendo alguma, eu lembro que na minha adolescência, olha aqui para mim, meu pai tinha um Santana 2000, quando eu queria alguma coisa, ele tinha um costume de ir para a chacra, para a fazenda, o carro chegava, você sabe, marrom, o carro era vermelho, chegava marrom, só quando era de noite, não esperava nem amanhecer o dia, de noite, ele deitava para ir dormir, e eu me levantava para ir lavar o carro, quando era de manhã cedinho, que ele levantava para ir trabalhar, eu já tinha acordado primeiro do que ele, aí estava lá na cozinha, ô pai, se eu vai trabalhar agora, vou, ah tá, que bom, aí ele já olhava, já viu o carro limpinho, hum, o carro está limpinho, aí eu clavei, pai, ontem à noite, está limpinho, é, deixou ele trabalhar, pai, tem como o senhor me arrumar 10? Tem, meu filho está aqui, você vai me pedir, então com Deus, querido, eu não estou falando a respeito de barganhar, não confunda as coisas, estou falando a forma da gente pedir, agora você acha que se a gente fizer tudo errado, não fazer a vontade de Deus, desobedecer a Deus, desobedecer a sua palavra, virar as costas para Deus, e chegar como se nada tivesse acontecido, Espírito Santo, meu amigão, o senhor pode me abençoar? Não posso, não vou, posso, mas não vou, não está fazendo a minha vontade, você está entendendo? Certa feita, Jesus disse assim, vós dizem que são os meus amigos, mas não fazem o que eu mando, se quer ser meu amigo, tem que fazer o que eu mando, então o servo tem que obedecer o seu senhor, se nós queremos receber, nós temos que saber pedir, fazer a vontade dele, obedecer a ele, a sua palavra, os seus mandamentos, falar com o coração aberto, quebrantado, se humilhar diante da face dele, se prostrar diante da presença dele, aí isso vai mover o coração de Deus, e milagre vai acontecer, agora tem outro detalhe, que nós precisamos buscar, precisamos, porque aquele que busca, aquele que busca, encontra, 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 mas tem gente que mal começou a procurar, já desistiu de procurar, já viu que tem gente que é assim? Onde é que está, onde é que está tal coisa? Estava em cima da mesa, olhou em cima da mesa, ah não está em cima da mesa, então procura, vai estar em algum outro lugar, ah eu não vou procurar não, não vou não, então você não vai encontrar, lembra, e olha que Jesus antes de ser crucificado, ele nos deu, há demonstrações através de parábolas, a respeito de coisas que se perderam, o filho pródigo que se perdeu, o que mais? A dracma perdida, o que mais? A ovelha perdida, ele tem exemplos, mas todos, todas as coisas e todos aqueles que se perderam, foram encontrados, se acharam, nós temos que buscar até encontrar, senhor, mas eu estou buscando a tua presença, eu estou buscando a vitória, eu estou buscando o milagre, eu estou buscando a bênção, mas ainda eu não encontrei, querido continue buscando, não desista, não para, até quando eu tenho que buscar? Até a vitória chegar, porque aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrisse-vos-á, só vai abrir se você insistir, se você perseverar, batendo, batendo, tem gente que é insistente, tem gente que chega no portão da casa e faz só assim, dá só um taquinho, a bispa até fala assim, mas tu é enjoada, porque quando eu vou bater na casa dos outros, eu faço assim, quem já recebeu a minha visita, sabe do que eu estou falando, tem uns que já conhece a batida, já sabe, é o bispo, o bispo chegou, eu vou bater mesmo, vou bater do lado, batendo do lado, meu bem, está bom, meu bem, vai espantar os outros vizinhos, não, é para escutar, você está entendendo? Então é desse jeito, na vida espiritual, dessa forma, a gente tem que perseverar, até abrir, eu não vou me ausentar, até a porta se abrir, eu não vou me retirar daqui, enquanto minha vitória não chegar, eu não vou parar, eu não vou se entregar, até o meu milagre acontecer, Deus marcou essa noite para te dizer, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração, mas Ele está dizendo nessa noite, continue batendo, continue perseverando, que no momento certo, Ele vai bradar com vitória na tua história, e vai ser testemunho que você está passando hoje, para a glória do Senhor, escute isso aqui, às vezes está faltando apenas uma oração, para mudar tudo.